Quais são as 5 engenharias mais difíceis? Aquelas que tem um nível de conhecimento muito maior que exigem uma grande dedicação para você conseguir se formar. É justamente isso que a gente vai estar falando para você nesse vídeo. E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Incínio Potência, eu sou Eduardo. E antes de falar sobre as engenharias, eu gostaria de ajudar você com a sua carreira profissional. Sabia que hoje em dia o inglês, ele já não é mais um diferencial, hoje o inglês é requisito. Então se você quiser encontrar melhores oportunidades de emprego, com os melhores salários, você precisa ser fluente em inglês, você precisa alcançar a fluência. E para isso eu aconselho você conhecer a jornada do Autodidata em inglês. É um curso totalmente inovador que você vai aprender muito mais rápido, por um preço super acessível, que você pode parcelar em até 12 vezes menos de R$300. Tudo isso esse curso inovador traz para a gente. Então se você quiser encontrar melhores oportunidades de emprego e aumentar o seu salário, comece a aprender inglês hoje mesmo e alcance a fluência. Basicamente engenharia é um dos principais sonhos de muitas pessoas que são das áreas de exatas, no caso pessoas que gostam de matemática, que gostam de física, que gostam de tecnologia. Por isso muitas dessas pessoas, elas optam por fazer engenharia. E em meio a isso surge uma grande dúvida que muitas pessoas, muitos inscritos fazem aqui no canal, que é a respeito de qual engenharia é a mais difícil. Devido a isso, nesse vídeo eu vou estar listando para você agora 5 engenharias que são consideradas por muitas pessoas difíceis. A primeira engenharia da nossa lista, considerada mais difícil pela maioria das pessoas, é a engenharia elétrica. A engenharia elétrica, ela trata de coisas muito abstratas, que você não consegue enxergar. Basicamente quando a gente trata aí de eletricidade, a gente trata aí da questão de troca de elétrons entre os átomos. E esse movimento, no caso o movimento dos elétrons, a gente não consegue enxergar. Por esse fato, por esse fator de a gente tratar de algo mais abstrato, muitas pessoas consideram a engenharia elétrica extremamente difícil. Além disso, ao longo do curso, durante a graduação, você vai se deparar com matérias como eletromagnetismo, que é consideravelmente uma matéria super difícil, porque envolve tanto essa parte abstrata, quanto partes matemáticas consideravelmente difíceis de cálculo. Além disso, exercícios de circuitos, onde você encontra aqueles circuitos gigantescos, que você tem que resolver em uma prova em curto tempo, matérias de controle, sistemas de potência, e tantas outras disciplinas que são consideradas muito difíceis e muito abstratas. Devido a ter essas disciplinas, muitas pessoas costumam brincar que um professor de engenharia elétrica, ele não precisa nem se esforçar para dificultar uma prova, ele cobrando o mínimo, a prova já vai ser difícil. Por causa disso, a engenharia elétrica está em primeiro lugar. Em segundo lugar está a engenharia aeroespacial. Por mais que não seja uma engenharia que tem tantos estudantes como a engenharia elétrica, é uma engenharia que também é consideravelmente difícil. Basicamente, esse cara é o responsável pelo projeto e o desenvolvimento de foguetes, satélites, lançadores de satélites e muito mais. Ele faz parte do desenvolvimento de tudo que envolve todos esses dispositivos e esses projetos. Como nós sabemos, são projetos assim, consideravelmente complexos, que você não vai encontrar informações em qualquer lugar. Devido a essa complexidade desses dispositivos, podemos considerar essa uma engenharia consideravelmente difícil. Então a engenharia aeroespacial, além de tratar de um tema que é complexo, ela trata de um tema que você não encontra informações tão facilmente. E por isso, por essa dificuldade, pela questão de ser uma engenharia mais específica, a gente pode considerar ela a segunda engenharia mais difícil da nossa lista. A terceira engenharia da nossa lista é a engenharia mecânica. A engenharia mecânica é uma das engenharias mais importantes quando a gente trata de indústria. Uma vez que dentro da indústria, nós temos todos os tipos diferentes de máquinas mecânicas. E o engenheiro mecânico é o responsável por projetar, desenvolver, fazer a manutenção e os reparos dessas máquinas mecânicas. Por isso, ele tem uma grande importância dentro da indústria. Esse engenheiro, ele estuda aprofundadamente sobre máquinas, motores e automação. Como essas são coisas complexas, que envolvem também, além da parte mecânica, envolvem a parte elétrica também, nas máquinas, motores e automação, podemos considerar essa uma engenharia completamente difícil, porque ela trata tanto de mecânica, nessa questão de máquinas, motores e automação, assim como ela trata de elétrico. Além disso, muitos estudantes de engenharia mecânica costumam destacar que disciplinas onde você tem que estudar resistência dos materiais, esforços mecânicos e muito mais, são disciplinas consideravelmente complexas, que tornam o curso, assim, um curso consideravelmente difícil. Por isso, a engenharia mecânica, ela é considerada por muitas pessoas uma engenharia muito difícil e devido a esse motivo, ela está aqui na nossa lista em terceiro lugar. A quarta engenharia da nossa lista é a engenharia química. O nível de complexidade da engenharia química está associado proporcionalmente à quantidade de funções e atribuições desse engenheiro. Como nós sabemos, se você já assistiu os vídeos aqui no canal, esse engenheiro, ele pode substituir em algumas funções, o engenheiro ambiental e o engenheiro de alimentos. Obviamente, ele também tem as atribuições da parte de química, uma vez que é o curso de engenharia química. Por isso, como a gente tem essa quantidade de atribuições, ele vai estar aprendendo sobre questões ambientais, ele vai estar aprendendo sobre questões do engenheiro de alimentos e também toda a parte de química, os processos químicos e industriais. E a química por si só, ela já é difícil, toda a questão de reações químicas e muito mais, esse curso pode ser considerado bem difícil. Então, ao longo da graduação, você vai estudar muito e desenvolver muitos seus conhecimentos a respeito de química, física, questão ambiental, questão de alimentos, processos químicos e industriais, sendo esse o principal ponto e o principal local de atuação do engenheiro químico, a indústria e os processos químicos e industriais. A engenharia química, ela é literalmente uma engenharia daquela que é umas matérias mais difíceis. Muitas pessoas consideram a física, matemática e química as matérias mais difíceis, que são as disciplinas de exatas. Então, tu pensa agora uma engenharia química. Por isso, a engenharia química faz parte da nossa lista, estando em quarto lugar. A quinta e última engenharia da nossa lista é a engenharia de computação. Por mais que essa é uma engenharia de uma área que mais cresce, uma das áreas mais prósperas, digamos assim, que é a área da tecnologia, tanto a parte de software, que aqui no Brasil cresce muito, assim como a parte de hardware, que cresce nos principais países industriais do mundo, a engenharia de computação também é considerada uma engenharia difícil, uma vez que atua com tecnologia, desenvolvimento de novas tecnologias, linguagem de programação, coisas complexas. Por isso, também podemos considerar uma engenharia difícil. Esse engenheiro pode estar, obviamente, atuando com software, como já destacamos, e hardware. E nesses dois grandes segmentos, nesses dois segmentos importantes aí na nossa sociedade, você vai estar encontrando a complexidade ao longo da graduação. Devido a isso, podemos considerar a engenharia de computação também uma engenharia difícil, fazendo parte aí do nosso top 5. Então, seriam basicamente essas as 5 engenharias mais difíceis consideradas aí pelos nossos inscritos, e também por outras pessoas. Obviamente, eu gostaria de destacar aqui para você uma coisa muito importante. Primeiramente, a dificuldade, ela é relativa. Algo assim, que pode ser difícil para mim, pode não ser difícil para você. Além disso, tem outras questões. Vai depender muito aí a dificuldade em relação a onde você está estudando. Muitas vezes, por exemplo, você vai encontrar uma disciplina que em muitas universidades é difícil, e na sua universidade vai ser fácil, de acordo com o professor. Que nem no meu caso, eu encontrei a disciplina de eletromagnetismo, uma disciplina que não foi tão difícil. Mas se você for em outras universidades para engenharia elétrica, você vai ver que essa disciplina é praticamente impossível, de tão difícil que ela é. Então, basicamente, a dificuldade, primeiramente, ela é relativa, e depois vai depender da universidade e vai depender muito do estudante. E mais uma coisa para ponderar aqui no final, difícil é diferente de impossível. Ser difícil significa que você vai ter que estudar muito, se dedicar muito, mas não significa que você não vai conseguir. E impossível não é, somente é difícil. Mas assim, todas são excelentes engenharias, e com certeza você vai encontrar excelentes oportunidades. Então seria basicamente isso, gurizada. Qualquer dúvida que você tiver alguma coisa que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários, que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações. Para não perder nenhum vídeo, ainda uma dica, ainda uma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos. Grande abraço, valeu, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho